Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mutação pérola, tá? Foi a pedido de um seguidor nosso lá do Instagram, ele também é inscrito aqui no canal e ele gosta muito dessa mutação pérola, então hoje nós vamos falar só um pouquinho sobre ela, tá? Bom, vamos falar assim os principais pontos. Aqui, gente, eu tô com dois caras brancas, tá? Esse aqui é aquele cara branco comum, só que aqui eles são canela pérola. Como assim eles são canela pérola se o paçoquinho é inteiro uma cor só? O paçoquinho, ele é um canela pérola e essa aqui é a luna. Ela é uma cara branca canela pérola. O que acontece aqui? Para de brigar. Ai, que cara brava. Quando eles são filhotes, tanto o macho quanto a fêmea são iguais, tá bom? A diferença é, na muda de pena, a fêmea continua com o perolado. Vocês podem ver aí a luna, ela é bem perla. E o macho não. O macho não muda de pena, o rosto dele fica branco, como vocês podem ver aí, o paçoquinho. E o corpo dele perde o perolado. Ó, o paçoquinho já não tem pérola nenhum nas costas. Mas quando o paçoquinho era finóxido, ele era igual a luna. Esse é um ponto da calopista pérola que eu queria falar. Outro ponto é que o pérola é uma mutação ligada ao sexo. Então, vamos supor que a luna não fosse pérola. Pérola, apenas o paçoquinho. Todo filhote que nascesse pérola, porque o paçoquinho é pérola, seria a fêmea. Isso, no caso, se a luna não fosse, tá bom? Aqui, no caso, como os dois são canela, os filhotes vão nascer canela. E como os dois são pérolas, os filhotes podem nascer tanto pérola, macho e fêmea, ou sem o pérola, macho e fêmea. O vídeo de hoje foi esse, tá? Foram os pontos aí sobre a mutação pérola. Eu acho muito lindo. Bom, na verdade, eu acho todos lindos, mas eu acho pérola, assim, bem diferente, né? Ele chama bastante atenção, né? Essa aqui é uma arlequinha pérola, tá vendo? E aquele lá de trás é uma arlequinha com um. Vocês podem ver que o pé vai chamar bem a atenção. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho